Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Dayana, então vamos comigo para mais uma aula de literatura? Vou te contar, a história vai começar. Gente, então, olha lá o nosso baú de histórias. Eu quero perguntar, como está o seu baú de histórias? Eu tenho certeza que ele está ficando recheado de histórias, assim como esse que a gente está vendo lá. Nossa, quantas histórias a gente já ouviu, quantas histórias a gente já explorou e refletiu, como está ficando cheio o nosso baú, né? Então, vamos para mais uma história hoje? O que será que vai sair de dentro dessa cartola hoje? E olha só onde ela está, porque a história hoje está querendo sair, então eu até coloquei a cartola para a gente segurar, enquanto a gente não a chama, certo? Vamos chamar a história? Vocês me ajudam? Então, vamos relembrar. Eu vou falar o quê? Tenho uma história aqui dentro da cachola. E vocês têm que falar o quê para mim? Sai daí, dona história, vem para fora da cartola. Quero ouvir. Sai daí, dona história, vem para fora da cartola. Sai daí, dona história, vem para fora da cartola. Sai daí, dona história, vem para fora da cartola. Então, sai daí, dona história, vem para fora da cartola. O que será que vai sair de dentro hoje, gente? Gente, que objeto é esse? Vocês já viram alguma vez? Olha, que diferente! Pra que serve, será? Vocês já sabem pra que serve? Vocês sabem o que é? Então contem pra mim! É o quê? Uma lupa! Nossa, que interessante! Uma lupa, mas pra que serve uma lupa? Vocês também sabem! Ah, vocês são muito espertos! Contem pra mim! Ah, entendi! Ela amplia as coisas, né? Facilita pra gente enxergar detalhes! Interessante! Ué, mas por que será que saiu uma lupa? Gente, quem usa lupa? Vocês sabem? Vocês sabem também? Não, mas espera aí, eu quero adivinhar! Hum, quem é esse homem? O que ele está fazendo? Uma música de suspense? É um homem que usa um chapéu, né, gente? Por que será que ele usa esse chapéu? Ah, ele está procurando muito bem! Ele é o quê? Se ele está procurando alguma coisa, uma música de suspense, ele tem todo um jeito, uma identidade que tenta camuflar ali? Ele é um detetive muito bem, gente! E quem por acaso conhece esse personagem que se chama Sherlock Holmes? Vocês conhecem? Vou só mostrar pra vocês! Aqui, gente, esse personagem, Sherlock Holmes, ele é um detetive e ele é muito famoso, pois ele descobre muitos mistérios e desvenda muitos casos. Então, hoje nós seremos, sabem o quê? Detetives de histórias! Nós vamos caçar e procurar novas histórias, porque nós precisamos o quê? Descobrir o mundo das histórias e pra isso nós vamos ter que desvendar alguns mistérios, ok? E então, qual é o protagonista da história de hoje, será? Hum, olha lá, gente, a gente vai ter algumas dicas. Me ajudem, ok? Dica número um. Hum, ele está presente em lagos, em desertos e em praias. O que será que é? Água? É, mas deserto não tem água, né? Hum, vamos continuar. Dica número dois. Hum, vamos lá. Olha lá, geralmente é feito do desgaste de algumas rochas. Desgastes de rochas? Hum, desgastes de rochas? Não sei, gente, o que será que pode surgir do desgaste de rochas? Hum, dica número três. Ele é muito, muito pequeno. Ele é muito, muito pequeno, então será que por isso que a gente tem uma lupa? Vocês já descobriram? O que é? Me contem. É um grão de areia. Nossa, então o protagonista da história, o nosso personagem principal, é um grão de areia. Parabéns, detetives. Uhul! Temos que comemorar, gente. Vocês, então, conseguiram conquistar a próxima história de hoje. Olhem lá, tem uma lupa tentando enxergar. O nome da nossa obra hoje é A Bola do Tempo e Outras Histórias para Crianças. E nós vamos ouvir a história que está aqui dentro, que se chama Areia. A nossa autora é a Rosi Greca e as ilustrações são de Márcia Schelliga e Javi Carneiro Santana. Aqui nesse livro nós temos quatro histórias e uma delas é o Ari Areia. Então vamos lá, detetives, vamos ouvir essa história? O Ari Areia era um grãozinho de areia apaixonado por uma estrela que vivia lá no céu, chamada Lucinha. Lucinha tinha os brincos de prata, os olhos de pérolas e os cabelos de luz azul. O grande sonho de Ari era um dia declarar o seu amor a Lucinha. Mas o som da voz do grãozinho não conseguia alcançar os ouvidos da estrelinha. Foi então que Ari Areia lembrou-se do seu amigo, o sapo cururu. O sapo cururu costumava conversar com a lua em noites de lua cheia. E se podia conversar com a lua, bem que podia também conversar com as estrelas. Então, procurado lá no brejo por Ari, o sapinho foi conversando com a Lucinha na sua língua de sapo, é claro. Sapinho cururu, o que foi que você disse para a estrelinha? Ora, Ari Areia, eu disse que aqui embaixo existe um grão de areia apaixonado por ela. E o que foi que ela respondeu, sapinho cururu? Ora, ela ainda não respondeu. O som e a luz das estrelas tardam a chegar na Terra. Teremos de esperar, grãozinho, esperar. Passado algum tempo? Um som estelar soou nos ouvidos do sapinho cururu. Mais ou menos assim. Então, o sapinho entusiasmado falou. Tenho boas notícias, grãozinho de areia. A estrelinha disse que também é muito apaixonada por você. Então, a Ari Areia deu pulos de alegria. E o que mais que ela disse? Fale logo, sapinho cururu. O sapinho, então, espremeu os olhos para, então, conseguir escutar melhor o som que vinha lá do céu. Após algum tempo, ele ouviu. Oh, não! Disse o sapinho e começou a chorar. A Ari Areia ficou preocupado e então perguntou. O que foi, sapo cururu? A Lucinha não gosta mais de mim. Não! Não! Não é nada disso, Ari Areia. Eu estou chorando de emoção. O amor é lindo. Ah, sapinho chorão, pare logo com isso e diga lá o que mais que a estrelinha mandou dizer para mim. Então, o sapinho disse. Ela disse que brilhará cada vez mais forte quando você tocar uma linda canção para ela. Ari Areia, então, se despediu do seu amigo e, com uma brisa suave, voltou à beira do mar, pegou seu violãozinho e, então, tocou uma linda canção para a Lucinha. Estrelazinha, estrela linda, de pendurada, no céu da noite, brindos de prata, olhos de pérola, cabelos de luz azul. Estrelazinha, estrela linda, estrela linda, estrela linda, estrela linda. Escuta a voz de um grãozinho apaixonado E foi então que Ariareia passou a cantar Todas as noites para sua amada estrelinha Lucinha de tão feliz Brilhava que brilhava lá no céu Com os seus brincos de prata Seus olhos de pérolas E os seus cabelos de luz azul Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou Então pessoal, vocês viram que nós contamos com a participação De uma pessoa muito especial na nossa história? E nós contamos com a nossa autora, que é a Rosi Greca Ela então fez toda aquela parte da música do Ariareia E finalizou a nossa história Muito obrigada, Rosi Greca Agora então, que vocês já conheceram ali Nesse momento tão legal Nós vamos conhecê-la também um pouquinho mais Mas isso eu já conto para vocês Então, essa é a nossa escritora, Rosi Greca E a ilustradora, uma das, né? Porque nós temos dois ilustradores Mas a ilustradora que fez todas as ilustrações do Ariareia É a Márcia Schelliga Essa que nós estamos vendo ali Então ela é a ilustradora do Ariareia Agora, eu quero reforçar com vocês uma coisa A nossa ilustradora e também a nossa escritora Fazem parte de um grupo O Grupo Coletivo Era Uma Vez Que é um grupo muito interessante de autores e ilustradores Que ajudam a formar leitores Porque eles aproximam o autor dos leitores Olha que bacana E eles todos fazem parte aqui do nosso ciclo de Curitiba Então é muito legal, vale a pena conhecer Gente, então como eu falei que vocês já iam conhecer Um pouquinho mais da autora Vocês vão agora, então Ver um vídeo da nossa autora Rosi Greca Contando um pouquinho mais sobre ela Vamos ver o vídeo juntos? Eu sou a Rosi Greca Eu sou uma compositora de canções Para crianças, para adultos Mas nos últimos anos Eu venho me dedicando quase que exclusivamente Às crianças À canção infantil À literatura infantil Ao teatro infantil À contação de histórias para crianças E também como escritora Eu comecei muito cedo Comecei tocando violão Com um professor meu de Irati Que dava aula Um alfaiate Que dava aulas de violão No final do expediente Para a criançada E ali eu aprendi a tocar violão E já compor canções Eu já saí compondo canções Então comecei muito cedo E quando eu cheguei em Curitiba Eu conheci duas pessoas maravilhosas Que são até hoje Os meus companheiros de trabalho São meus parceiros Que são a Fátima Ortiz E o Enéas Lucho Então eu já compus Mais de 60 trilhas sonoras Para teatro Daí me aventurei também Como produtora de teatro E mais recentemente Com a literatura infantil A minha relação com a literatura Sempre foi por meio do teatro Porque o autor Quando vai escrever uma peça de teatro Muitas vezes ele se inspira em um livro Por exemplo O Menino Maluquinho do Ziraldo Lá em 1986 O Enéas fez uma adaptação teatral Neste livro E eu fiz a trilha sonora do livro Que é uma trilha que o Ziraldo O próprio Ziraldo Gosta muito E por aí foi A fada que tinha ideias Da Fernanda Lopes de Almeida Outras peças do Ziraldo Como o Flix Tem uma trilha sonora do Flix A Professora Maluquinha Qual outra? Bom, entre outras tantas E principalmente O Pequeno Príncipe Tem uma trilha sonora Um espetáculo lindo, lindo, lindo Que eu compus Para cada personagem Uma canção E tem até em CD Se chama Sonho de Voar O meu desejo de escrever Para crianças Na verdade Veio a partir dessa experiência Do teatro Da música O Ariareia, por exemplo Essa história Que a professora Dayana Contou para vocês Ela veio do teatro Que por sua vez Foi inspirado O texto do Enes Lour Foi inspirado Numa canção A Estrela do Mar Então Que por sua vez Deve ter sido inspirado Em alguma coisa De conto popular Alguma coisa do gênero Por que Que acontecem Essas misturas Porque a arte é assim O ato criativo É assim Você ouve Uma coisa ali Aquilo te inspira Passa pelo Teu filtro Pelo teu repertório Da sua própria história Da sua própria sensibilidade O artista é isso É aquela pessoa Que capta as coisas Ouve Está de ouvido Sempre atento Está de olhos Sempre atento Enxergando Vendo tudo Procurando coisas Para transformar Em arte Então A minha história É baseada Na primeira cena Da peça teatral Que o Enes Lour Escreveu Que é a relação Do sapinho Cururu Com a estrelinha Lucinha A edição do livro Do Da bola do tempo Tenho essa parceria Maravilhosa Com a Márcia Schelliga Que é uma grandissíssima Ilustradora Artista Minha amiga Minha parceiraça E eu Como foi Eu mandei o texto Para ela Ela fez Ela se inspirou E como sempre E fez as ilustrações Mostrou para mim Eu fazia Eu fez algumas observações Olha aqui Principalmente na diagramação Que tal se essa ilustração For junto com esse texto E não com aquele A gente vai compondo Parceria é isso É um diálogo É uma troca Então gente Um recado aí Final Para vocês Crianças Jovens Façam arte Pintem o set É Porque Na vida O que mais Você tem a tua vida real Que está aí É a tua relação Com a escola É a relação Com os pais Com os irmãos Com os amigos Mas sempre é bom Ter um cantinho Da sala Da casa Do teu quarto Até no banheiro Vocês sabem aonde Que eu compunha Quando eu era mais jovem? No banheiro É Porque o banheiro Tem uma acústica Muito especial E não sou Só eu não Muitos compositores Faziam isso Me trancava lá no banheiro Pegava meu violão E tocava lá Porque o som Suava legal Parece que tem Uma acústica legal Então reservar Um tempinho Para escrever Uma poesia Escrever aquilo Que dá na cachola Entende? Vem uma ideia Ah, eu vou escrever Um poema Eu vou escrever Vou fazer Uma peça de teatro Eu vou fazer Qualquer coisa Vai escrevendo Escrevendo Vai cantando Vai interpretando Enfim Vai pintando Desenhando É preciso criar Nessa vida Senão fica tudo Muito Muito bom, né? Ah, gente Foi uma alegria Estar com vocês Muito obrigada Um beijo a todos Que legal Conhecer mais um pouquinho Da nossa autora Rosigreca Não é mesmo? Muito obrigada Agora, então Eu quero que vocês Prestem atenção Numa coisa A escritora Rosigreca Ela se inspirou Em um outro texto Olha que bacana Lá na folha Inicial Ela diz o seguinte Adaptação literária Deixa só eu achar Aqui um minuto Adaptação literária De Rosigreca Da peça teatral Ari Areia Um grãozinho apaixonado De Enéas Lur Então olhem só Que interessante O texto do Ari Areia Toda aquela história Que vocês ouviram Ele foi então Inspirado em outro texto Olha que bacana Ele foi inspirado Neste texto aqui É um texto dramático É uma peça teatral O nome dessa peça Então é Ari Areia Um grãozinho apaixonado E os autores São Enéas Lur E Fátima Ortiz Eles são um casal Trabalham juntos E é muito interessante Então como vocês viram Lá que a professora Rosi falou Foi inspiração Nessas primeiras cenas Da peça teatral Agora quero fazer Um adendo com vocês Olhem lá Um texto teatral É diferente Dessa narrativa Que a gente acabou De ouvir Por quê? Ele tem dois tipos De texto dentro dele Ele tem o texto principal Que são os diálogos Dos personagens Que nada mais é Do que a narrativa Mas além disso Ele tem um texto cênico Onde é descrito Todas as questões Que os atores Precisam saber Como de expressões Como eles precisam Se portar Para dar todo aquele clima Quando a gente assiste Uma peça de teatro Bacana saber disso Não é mesmo? Olha que interessante Essa peça teatral Quando ela foi feita Ela foi produzida Pela Camaféu Produções Artísticas E em 90 Ele ganhou um prêmio Um prêmio Gralha Azul Que é um dos mais Importantes prêmios Para toda a rede Artística Teatral principalmente Do nosso Paraná Então ele foi Direção da Fátima Ortiz Que é uma das Escritoras do texto O ator Também ganhou Como melhor ator Que é o Luiz Carlos Pazelo E a atriz Lena Horne Também ganhou Como melhor atriz Então ganhou Tanto o espetáculo Quanto a direção Com a Fátima Ortiz O ator e atriz Interessante a gente Saber isso Então é uma peça Premiada Muito legal Agora quero chamar A atenção para vocês Lembram que eu falei Que a professora Rosi Greca Se inspirou Nessa peça teatral Para escrever o Ari Areia E além disso O Enéas Lur E a Fátima Ortiz Se inspiraram Em outro texto Gente Acreditam Nessa música Que se chama Estrela do Mar Essa música Ela foi composta Por Paulo Soledade E Marino Pinto E ela é interpretada Ela é cantada A maioria das versões Pela Dalva de Oliveira E agora eu quero Convidar vocês Para conhecer Essa música Vamos lá Vamos ouvir Um pouquinho dela Um pequenino Grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o céu Vi uma estrela Imaginou coisas De amor Passaram anos Muitos anos Ela no céu E ele no mar Pessoal Gostaram da música? Eu acho linda Essa letra, né? Ainda mais com a interpretação Da Dalva de Oliveira Gente A gente falou agora De três textos diferentes Um conto Que é o Ari Areia Mais a peça teatral E mais uma música São três textos diferentes Isso se chama Intertextualidade Sabe? Parece uma palavra Tão comprida, né? Sabe o que isso significa? Segundo um glossário Que é Como se fosse um dicionário Mais específico Ele fala assim Que A intertextualidade É a relação Entre textos Ou seja O diálogo que há Gente Um texto ali Conversa com o outro Certo? Olha que bacana Então é muito importante A gente pensar nisso Né? Então tudo isso Se chama intertextualidade Esse diálogo que há Entre a música A peça teatral E o conto Aria Areia Agora que nós descobrimos Tantas coisas Lembra que nós somos Detetives? Pois é, detetives Agora então Nós vamos resolver Mais alguns mistérios Vamos comigo Resolver mais alguns mistérios? Vamos lá Estudantes da EJA Vamos desvendar Alguns mistérios Sobre essa história? Então vamos lá Gente Para refletir sobre a história Nós vamos pensar Sobre dois textos Então tanto sobre o texto Do Ari Areia Quanto sobre o texto Que compõe a música Ali Estrela do Mar Certo? Então eu quero que a gente Pense o seguinte Qual é o tema explorado Na história Do Ari Areia E também na música Estrela do Mar Que foi composta Pelo Paulo Soledade Pelo Marino Pinto E interpretada Pela Dalva de Oliveira O tema É esse assunto Explorado Tanto pelo autor Lá do livro Que no caso É a Rosi Greca Quanto pelos Compositores da letra Sobre o que eles Quiseram ali Que o leitor Descobrisse Pensasse Refletisse Vamos ver Vamos ver a partir De trechos Da nossa história Então vamos começar Pelo Ari Areia O conto Da professora Rosi Greca Vamos lá? Olhem só Vamos ler juntos? A Ari Areia Era um grãozinho De areia Apaixonado Por uma estrela Que vivia lá No céu Chamada Lucinha Olhem ali O termo Apaixonado Gente Legal, né? Então isso já está Reforçando Essa temática Qual será Essa temática? Apaixonado Vamos ver Uma próxima parte Olha só O grande sonho De Ari Era declarar O seu Amor a ela Mas grande Era a distância Entre o céu E a terra Que a voz Apaixonada Do grãozinho Não conseguia Alcançar Os ouvidos Da estrelinha Gente O que o Ari Mais queria? Era o que? Isso mesmo Declarar o amor A Lucinha Porque ele era Muito apaixonado Por ela Então Sobre o que será Que é essa história? Hum Não vou responder Agora não Vamos pensar agora Na letra da música Vamos lá? Então A música ali Ela é composta Por três estrofes Cada bloco Daquele que vocês Estão enxergando São estrofes E cada linha A gente chama de Verso Então eu vou ler A primeira estrofe Para vocês Vamos juntos? Um pequenino Grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o céu Vi uma estrela E imaginou Coisas de Amor Então vamos para A segunda estrofe Passaram Passaram anos Muitos anos Ela no céu E ele no mar Dizem que nunca O pobrezinho Pôde com ela Encontrar Terceira e última estrofe Se houve ou se não houve Alguma coisa Entre eles dois Ninguém soube Até hoje explicar O que é de verdade É que depois Muito depois Apareceu A estrela do mar Linda a música Não é mesmo? Agora Vamos pensar juntos? Qual foi o tema Então? Vocês já descobriram, né? Ah, então A gente falou sobre Apaixonado Sobre declarar o amor E agora na música Mais uma vez Falou desse amor Muito grande Então vamos refletir Sobre os pontos em comum Que nós encontramos E os pontos divergentes E a gente já vai falar Um pouquinho mais Sobre essa questão Do amor Que é o tema Que a música E o conto trata Vamos lá? Pontos em comum primeiro Pontos que se assemelham Vamos lá? A temática, gente Olha lá A gente acabou de refletir Sobre isso, né? Que é esse amor impossível, né? Entre uma estrela E um grãozinho de areia Legal, né? Os protagonistas Tanto lá no conto Do Areia e Areia Quanto na música Estrela do mar O grão de areia E a estrela São ali os personagens Que estão em evidência Certo? E o uso estético Da linguagem O que quer dizer isso? É o uso Com que o autor do livro E o compositor Fizeram esse uso Poético Pensando em cada palavra Para fazer com que O leitor viajasse Nesse mundo Da imaginação Legal, né? Pontos divergentes São os pontos Que são diferentes, gente Primeiro Surgem novos personagens, né? Lá no conto Tem o sapo e a lua E na música Surgem o que mesmo? A estrela do mar, né? Legal Outra questão Diferente É a estrutura Do texto Lembram lá? O poema, né? No caso Que é o texto Em si Que faz a música Ele é composto Por estrofes E versos Já lá no conto Do Areia e Areia Como a gente viu Lá no início Da aula Ele é composto Por parágrafos, né? Então a estrutura Do texto É diferente Como a gente Enxerga ele no papel Muda totalmente, né? E por último As situações comunicativas Ou seja Para que Que eles foram escritos Será que era pensando Nas mesmas pessoas? Quem escuta A letra A música E quem lê O Areia São os mesmos Leitores? Não, né? A gente chama De interlocutores É para quem O texto se destina São para pessoas Diferentes, né? Então São situações Comunicativas Diferentes A música É pensada Para algumas pessoas E o conto Para outras, né? Então situações Diferentes Agora, então É para a gente Fechar Gente Olha lá Vou dar Três dicas Para vocês pensarem Numa história Que tenha Fale sobre esse amor Impossível Eu tenho certeza Que vocês conhecem Olha lá Paixão entre um homem E uma mulher Pertencentes a famílias Rivais Próxima dica Vivem a paixão Secretamente Hum E terceira dica Tenham um final Trágico Que história é essa, gente? Que a gente pode pensar Que tem todas Essas três questões Vocês sabem? Tô ouvindo gente Falando que sim Muito bem, gente Olha só Romeu e Julieta Também tem essa questão Do amor impossível Assim como Aria-Areia e a Lucinha Olha só que legal Romeu e Julieta Também vivem Esse amor impossível E infelizmente Como eu já dei Um spoiler Contei o final Tem um final trágico Mas é legal a gente pensar Nessa intertextualidade Então, para relembrar Nós ouvimos o conto Aria-Areia E fizemos então Essa conversa Esse diálogo Com a música Estrela do Mar E também pensamos Nessa outra história Que trata também Do tema Amor impossível Legal, né, gente? Intertextualidade E matemática universal Agora Eu me despeço Mistérios desvendados A cada encontro Nós descobrimos mais Sobre o mundo Das histórias Tchau, tchau, gente Até mais Tchau, tchau